Em setembro, o Penses, Fórum Pensamento Estratégico da Unicamp, realizou o debate Fórum Universidade Pública e o Ensino de Ciências, investigando a experiência dos mestrados profissionais para a qualificação dos professores. O evento contou com a participação de autoridades e professores de várias áreas de ensino. Este fórum, particularmente, tem por objetivo discutir a experiência dos mestrados profissionais que estão sendo organizados por várias sociedades científicas e com o apoio da CAPES num formato mais massivo para tentar alcançar um número maior de profissionais da área de ensino. Entre os temas discutidos estão as contribuições das instituições públicas de ensino superior para a melhoria da qualidade de educação no Brasil, com foco na pós-graduação e suas dificuldades. A principal dificuldade é a situação da educação básica. A pós-graduação é o topo de uma pirâmide educacional e ela é, atualmente, no Brasil, muito bem sucedida na escala em que ela funciona, precisa aumentar muito. Mas, baseado também na experiência do meu instituto, o principal gargalo é a formação que o aluno adquire na educação básica e que depois se reflete no nível da graduação. Então, a própria pós-graduação tem, mais do que obrigação, tem o interesse em atuar nos níveis mais iniciais da formação. Segundo o professor Hideo Castro, uma das soluções é a expansão da universidade pública. O ponto importante nisso é expandir mais a universidade pública. Isso aconteceu nos últimos anos, mas precisamos fazer mais ainda. Precisamos ter mais envolvimento nas universidades públicas, criação de novas universidades, em particular, no interior do país, novos cursos, como está acontecendo o curso de educação à distância também, para contribuir com a formação mais diversificada. E a universidade, nos últimos anos, também tem feito os cursos de pós-graduação, os mestrados profissionais para professores de física, de matemática, de química, etc., que são importantes também para dar uma formação mais qualificada aos professores. A Unicamp já possui projetos e pesquisas que visam melhorar a pós-graduação de formação de profissionais. Nós acabamos de ter a aceitação da adesão no Profistória, que é a nossa participação numa rede nacional de mestrado profissional para a formação de professores em História, da educação básica. E apresentamos à CAPES, no último período de apresentação de novos cursos, uma proposta de mestrado profissional para gestores em educação. Então, nós temos, de fato, tido um investimento, ainda não muito grande, mas um investimento que é importante na área de buscar a intersecção com a educação básica e com esses outros recursos de formação de profissionais. A importância da Unicamp é assumir essa discussão como uma política e como uma estratégia de política universitária de grande relevância, porque toda a universidade passa a se preocupar com essa questão da formação, de uma melhor formação dos professores que estão atuando na educação básica. O que normalmente ficava de responsabilidade apenas da faculdade e educação da Unicamp, agora passa a ser assumido via o grupo Penses por toda a universidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri